Música Queiroz, quer saber pacificar, marcação do David Jackson, faz um giro, contestado com dois, que rolaça do Queiroz Quadra hein, é, lá vem ele, o bailarino Salsamendi, bola aqui com o Queiroz, vem bola de fora Vem Shazam, vem Shazam do Carca Vem, vem Shazam A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?